Oi minha gente, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim! Por aqui mais um vídeo aí de enxoval, kits de cozinha, pano de prato, toalha de mesa, coxa de cama Tudo aqueles produtos assim top das galáxias para deixar a casa da gente mais bonita ainda, não é mesmo? Então confira aí o vídeo, mas antes já deixa seu joinha se você gosta desse tipo de conteúdo E bora para mais um vídeo! Aí gente, hoje eu vou começar mostrando para vocês um kit de cozinha na cor verde, bem bonito Essa seguidora é uma fofa, ela já adquiriu de outra vez produtos comigo E eu sempre falo quando eu entro em contato com vocês, que a maioria de quem compra, compra novamente Porque fica encantada quando recebe em casa Eu mostro aqui gente os produtos e vocês acham bonito e tudo no vídeo Mas pessoalmente é mais bonita ainda E eu piro, sabe? Quando os produtos estão ali que eu estou mostrando para vocês É a coisa mais bonita da vida O nome da seguidora é Maria do Socorro Farias, tá gente? Ela é de Itaípe, Minas Gerais Um beijo, viu minha linda, para você Dessa vez ela comprou esse kit para presentear a filha dela É um super mega presente, não é não? E ela tem um sotaque tão fofo, gente, que eu dou risada com ela Ela é um amor, muito obrigada, viu amiga? Agora bora conferir o kit dela, que lindo! Olha gente, que verde e limão mais bonito, né? É alegria, não é não? Aí ela fiz nessa cor verde O bico assim, ó, mescladinho, tom sobre tom Olha que cacho mais bonito, gente Mais tropical Nossa, eu amo coisas alegres, viu? Pensa Ficou muito lindo o kit dela Aí vem essas margaridas aqui, ó Arrudeando todo o cacho Ficou muito lindo, né? Ficou muito lindo, né? Ficou muito feliz, né? Arrudeando todo o cacho Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bora conferir que coisa mais linda também os produtos dela. A toalha que a Márcia escolheu, gente, foi uma nessa cor amarelo. É um amarelo ouro, que eu acho a coisa mais bonita, ó. Aí eu estirei ela aqui na minha mesa. Só que essa minha mesa, ela é muito gigante, sabe? Ela é de oito cadeiras. E a toalha é pra mesa de seis lugares, tá certo? Mas só pra vocês entenderem como é mais ou menos que ficam os cachos. Pega esse cacho aqui maravilhoso, ó. Nos quatro cantos da mesa. Aqui, aqui e nos outros dois cantos de lá. Olha que lindeza, meus amores. E a toalha, meus amores. Não é linda, gente. Meu Deus do céu. É de realmente a gente pirar. Deixa eu aproximar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Que aí no meio da mesa, pessoal, ainda pega esses quatro cachos, ó. Dois assim de encontro e dois do lado. Vê se não é a coisa mais bonita. E essas margaridas aqui, ó. Arrudeando aí rosas. Arrudeando os botões, né? De rosa. Né, lindo, gente? E não esquecendo o bico do crochê, ó. Que é muito bonito. Muito bem feito, gente. Olha. A toalha é toda feita à mão, viu? Olha que bico de crochê mais perfeito. Aí tem essa tonalidade aqui mescladinha, sabe? Tom sobre tom. Ah, Maria, ficou um luxo. Imagina aí na mesa dela como não vai ficar bonito. E tem outras cores também, tá? Meus amores de toalha. Quando vocês entram em contato comigo, aí eu envio fotos, cores, modelos, né? Desenhos diferentes. Aí, pessoal, olha que kit de cozinha lindo. Que a Márcia quis também, né? Igualzinho com a toalha de mesa. Cada kit de cozinha, pessoal, são nove peças, tá? Ó, tem um guardanapo, mais outro guardanapo. Aí, aqui, a passadeira de mesa que tá dobrado. Porque as peças são grandes, senão não dá pra me mostrar direito pra vocês. Mais outra passadeira aqui, que coloca em cima da geladeira. Pano do fogão. Pano do botijão de água. Pano do botijão de gás. Deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui é da batedeira. E esse aqui, gente, do liquidificador. E que luxo tá esse kit, não tá? Né, lindo, minha gente? Ó, e o biquinho também, ó, tom sobre tom. Vai dar certinho com a toalha de mesa. E olha o acabamento, gente, ó, de dentro, tá vendo? É igualzinho de fora, ó. Muito bem feito. Muito bem acabado. Ficou muito lindo esse kit da Márcia, viu? A próxima toalha de mesa que a Márcia pediu, gente, foi essa. Que eu acho também a coisa mais bonita e sofisticada. Ela é num tecido na cor marfim. Com esses cachos ali, ó, bem lindos. O bico, ó, tom sobre tom. Nossa, é linda demais, minha gente. Pensa. Márcia. 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 É linda, né, minha gente? Que perfeição. Olha que cacho mais bonito da vida, ó. Linda, 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 linda. Aqui o bico do crochê, ó, tá vendo? Ficou maravilhosa. E ela é igual a outra que eu mostrei pra vocês. Pega os quatro cachos, ó, dois aqui do canto da mesa, dois lá no outro canto e mais esses outros aqui, ó, que fica no centro da mesa. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Ela fica toda centralizada, tá, gente? É por conta que a minha mesa é bem maior, viu? Mas fica linda. Até porque a Márcia, ela já adquiriu outras toalhas de mesa também, na época que ela fez o pedido dela. Se eu não estiver enganada, foram duas toalhas de mesa que ela pediu. Fora, bastante pano de prato. Enfim, ela já conhece os produtos, por isso que pediu novamente. Ficou muito lindo. Agora eu vou tirar aqui a toalha e bora mostrar os dez panos de prato que ela escolheu. Ó, gente, os panos de prato, eles são bem grandão, tá vendo? Aí, ele é todo branquinho, ó, o tecido. Tanto dá pra secar a louça, como também dá pra fazer uma decoração aí bem bacana na sua cozinha. Aí, aqui, ó, pega o tecido da cor que a pessoa escolhe. Vem esse biquinho aqui, ó, de cambraio de linho, o passa-fita, aí o desenho, né? O crochê, ó, todo bem feitinho. E aqui o biquinho do crochê, ó. Esse aqui é tom sobre tom, mescladinho. E olha que lindo ficou. Tchau, tchau, tchau. 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 Aí, essa cor de hoje é nesse amarelo, que eu mostrei aí das coisas de Márcia, é um amarelo ouro e com preto também. E olha como ficou lindo, gente. Olha que encherimento, coisa mais fofa, essas capas de travesseiro, né? Aí, acompanha a coxa e mais as duas capas. Olha que linda! Ficou muito bonita, viu? E ela pode ser usada ao contrário também. Pode deixar os cachos assim na parte de cima ou na parte de baixo ao contrário. Fica lindo, né, minha gente? Uma cama arrumadinha, pra mim é tudo de bom, viu? Não tem quarto mais chique, na minha opinião, do que quando a cama tá assim, ó, bem forradinha, bem arrumada, né? Fica muito bonito. Olha o detalhe. Fica muito bonita, né, minha gente? Ó, gente, vocês tão vendo o que aqui tá faltando? Ficou mais curto, né? É porque a minha cama é um tamanho queen e essa coxa que eu tô mostrando pra vocês é um tamanho casal. Mas quando a gente vai vender, a gente já pega tudo direitinho os dados com vocês. A altura do colchão, a largura, o comprimento, que a gente faz sobre medida, viu? E ali, ó, vocês não liguem não, que eu tirei minha coxa, né, que tava aqui, pra poder estirar essa e mostrar a lindeza aqui pra vocês. A coxa é linda, né, minha gente? Aí agora eu vou mostrar mais panos de prato pra vocês, ó. Aqui do lado tem bastante. São alguns modelos, né? Não é de cliente esses aqui. É só pra vocês darem uma espiadinha e ver os modelos que tem. Oh, 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 oh Se inscreva. 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 Não esquece de entrar em contato aqui comigo no zap. Tenha uma paciência, gente. Porque entra muita gente, às vezes, de uma vez só. E eu não consigo dar de conta, viu? De responder todo mundo no mesmo dia ou ao mesmo tempo. Mas eu chego lá. Vai ser um prazer enviar pra você também, viu? Cheiro bem grande. Cheiro bem grande. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.